Galera, tô aqui no Roblox e acabou de sair aqui o grande PC online aqui no Roblox, isso mesmo, que é um jogo novo que todo mundo estava esperando e acabou de sair e é 300 Robux, isso mesmo. E eu vi muitas pessoas falando se vai ter como jogar grátis, eu vou explicar isso daí pra vocês, tá bom? E galera, já deixa o like, se você não for inscrito já se inscreve, quero ver todo mundo aí se inscrevendo e deixando o like, beleza? E não esquece também de usar o meu StarCode aqui no Roblox, quando vocês vão comprar Robux tem uma opção pra colocar um StarCode e lá vocês colocam o StarCode BL, beleza? Mas tudo bem, acabou de sair esse jogo e é 300 Robux, eu já sei o que eu vou fazer pra uma pessoa ganhar esse jogo grátis, já vou falar o que eu vou fazer, tá bom? E esse jogo, ele é 300 Robux e ele sempre vai abaixar o preço galera, hoje é 300 Robux, daqui a alguns dias pode ser que seja 250 até ficar grátis, isso daí foi confirmado pelo dono do mapa, entendeu? Porque é um jogo galera, olha isso, é um jogo de 2018 que só foi sair hoje, isso mesmo, saiu hoje o jogo, eles estão há dois anos tentando, tentando não, estão há dois anos criando o jogo e acabou de sair agora E já sei o que vocês podem fazer pra estar ganhando esse jogo grátis, eu vou estar escolhendo uma pessoa pra estar ganhando 300 Robux e aí a pessoa vai conseguir jogar esse jogo grátis, tá bom? O que vocês tem que fazer pra estar conseguindo jogar esse jogo grátis? É muito fácil, é só vocês comentarem o seu nome aí no Roblox, comenta o seu nome aí do Roblox, entendeu? E eu vou estar escolhendo uma pessoa pra estar ganhando 300 Robux, eu vou colocar mais Robux aqui também, mas tá bom galera Queria mesmo era falar pra vocês que acabou de sair o jogo aí, tá bom? Mas beleza galera, então é isso, muito obrigado quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo, falou! E aí